Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vou aqui pelas rodovias, né? Vou descer. Aqui pela Ianguera, rodovia Ianguera. E depois, lá em cima lá, eu vou pegar a rodovia Magalhães Teixeira. Até lá na Magalhães, 4 km. E depois vou andar mais 4 km lá na Magalhães. Mas sempre quando eu ando por aqui, é, final de semana assim, sempre faça uns carros esportivos, Porsche, Ferrari, Mustang, Camaro, Lamborghini, com umas motos de passeio, de encontro, né? Aquelas motos potentes, aquelas bikes, né? Aquelas estradeiras. Então, hoje, eu vou gravar. Ver se eu consigo algumas imagens legais. Isso acontece mais dia de sábado, né? De manhã e dia de domingo. Então, vamos lá. Aqui, passando pelo Swiss Park. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Agora eu voltando E aí 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 E aí